Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade de gravar vídeo. Esse vídeo aqui, né, que é o quê? Compras de mercado! Que eu sei que vocês amam assistir, e é claro que eu amo gravar. Então hoje eu vou no mercado, eu não vou fazer a compra do mês, nem nada, mas eu vou fazer a compra da semana e algumas coisas que estão faltando. Então tá muito calor, já prendi até o cabelo justamente pra não me estressar com o calor no mercado. De estresse já vai bastar os preços, que eu sei. Então, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, continue assistindo, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Gente, cheguei aqui, não deu pra filmar a estrada, né, porque tá em horário de pico, então tem muito movimento. Aí não há risco pegar celular, não. Pra quem é aqui de Vila Velha, eu vim no Perim da Glória, eu acho que é aqui, o bairro. Acho que é Perim da Glória. Tenho da Glória e tenho de Itapuã, né? Aí agora eu vim no da Glória. Então, bora lá, gente. Espero que dê tudo certo. Ah, e já adiantando, né, tem muitas coisas que eu tenho em casa. Então eu não gosto de fazer aquela compra de mercado onde não tem mais nada em casa, assim, que não tem nem, eu brinco que não tem nem pão e ovo, sabe? Quando acaba o pão e ovo, gente, é porque não tem nada mesmo, porque todo mundo tem pão e ovo em casa. E eu não gosto de fazer essas compras, assim, que tem que comprar tudo, porque aí parece que, tipo, você tem que levar o mercado pra casa. Eu não gosto. Então, graças a Deus, assim, em casa tem algumas coisas ainda. Não deixei acabar tudo pra vir comprar. Bora! Olha aqui, gente, uma coisa que eu sempre olho e eu sempre dou a dica pra vocês. Toda vez que eu vou comprar qualquer produto, eu olho isso. Aqui tem o sabonete líquido Johnson's Baby. Esse refil de 180ml está saindo a R$15,70. Aqui embaixo tem preço equivalente ao litro, R$87. Aí aqui, ó, tem o sabonete líquido Johnson's Baby. É a mesma coisa, só que esse daqui é o refil de 380ml. Tá vendo? E aqui tem preço equivalente ao litro ou quilo, R$65. Ou seja, é o mesmo produto, só que vale muito mais a pena a versão de R$380 por 24, que tá saindo R$65 o litro, do que esse daqui de 180ml por R$15,70, que tá saindo R$87 o litro. Então eu sempre olho isso pra saber o que que vale a pena. Eu queria levar refil, só que infelizmente eu estou sem o meu pumpzinho. Esse aqui, ó, aqui. Tô sem esse frasco lá em casa. Então eu acho que eu vou ter que... eu acho que eu não tenho nem um de outro produto. Então eu tô pensando se eu levo um desse daqui e uso em outro frasco, assim, sem ser Johnson, sabe? Acho que é o que mais vai valer a pena. Eu vou levar um desse, R$380,00. Vamos ver, o que mais? Aqui, sabonete líquido Johnson's. Aqui. Esse daqui, ó, o litro dele tá saindo R$72,00. Já mudou de novo, sabe? Então também não vale a pena. É melhor pagar R$65,00 o litro. Só que em compensação, esse daqui o frasco vem de pump. Esse daqui o frascozinho vem de pump. E esse daqui é só o refil. Então a gente tem que sempre avaliar o que que vale mais a pena. Gente, aqui eu tô numa infinidade de pote, bacia e tudo isso. Olha quantas opções. Não, vai até lá no final, ó. Até lá no final do corredor. Só que tem muita coisa pra lavanderia, jardim e tal. E eu tava precisando muito de uma bacia grande, assim. E eu não, tipo assim, eu não queria colorida. Eu gosto de bacia, tipo, transparente ou branca, sabe? Essa daqui é com tampa. E eu queria uma, tipo, pra temperar carne e fazer coisa, assim, em quantidade quando eu preciso. Eu não tenho uma grandona, assim. Aí tava aqui, ó. Tá R$32,00. Eu até achei que o preço tá ok, assim. Não sei quanto custa uma bacia grande. Só que só tem azul e rosa. Daí eu peguei a rosa mesmo. Eu não gosto muito de pote colorido. Eu gosto de pote, assim, ó. Transparente, que aí fica todos iguaizinhos. E de preferência com a tampa branca. Que aí são todos os meus potes iguais. Mas eu vou levar essa rosa, porque eu não tô achando. E é sempre bom ter coisa grande, assim, pra fazer tempero, deixar a carne marinando, sabe? E eu não tinha nenhuma nesse tamanho. Aí tem assim, nem sei quantos litros ela é, gente. 10 litros. Tem assim, de 10 litros. E tem a menor. Que não sei quantos litros é. Deve ser 7 litros, talvez. Mas eu vou levar a grandona já pra... Deixa eu ver. Vamos ver quanto tá a menor. A menor é... Ai, meu Deus. 3,6 litros essa. E aí tem essa. Essa é pequena, média e a grande. Então eu vou levar essa já. Aí pelo menos já tô servida de bacia, né? Vai essa aqui. Vou escolher algum bolo, gente. Eu gosto de ter sempre um bolo de pacote pronto em casa. Justamente porque é o bolo pronto, é fácil de fazer. Então às vezes eu vou receber visita, ou não tem nada pra comer no café da manhã do dia seguinte. Eu bato um bolinho e pronto. Agora eu tô em dúvida de qual que eu pego. Eu gosto muito desses, ó. De chocolate eu até não pego tanto. Mas eu pego tipo formigueiro, baunilha. Esse aqui é de laranja. Aí aqui tem outras marcas, né? Tem esse bolo de caputino, de cenoura. Olha, de cenoura com confeitos. Deve ser bom. Esse da Dona Benta eu gosto bastante também. Só que é quase R$7. É bom, mas é caro. Ah, e tem esse da Italac, ó. Acho que eu vou pegar um desse da Italac. Ou da Italac ou da Dr. Otiker. Que é muito bom, né? Dr. Otiker é uma marca muito referência, assim, pra mim. Eu gosto muito dos produtos deles. Aí esse cenoura com confeitos aqui também tá bom, ó. Agora eu tô na parte de temperos, gente. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de pimenta. Eu sinto a pimenta muito fácil nos alimentos, na comida, na carne. Mas eu queria tentar experimentar. Eu nunca comprei pimenta pra fazer em casa. Todas as minhas comidas são todas sem pimenta. Porque minha família não usa pimenta. Minha mãe nunca fez comida com pimenta. Então eu não acostumei o meu paladar com pimenta. O Bruno ama, ama, ama. E aí eu tô pensando em pegar um mix desse aqui, ó. Pimenta mix. Ele já vem com o moedor em cima. Ele tá um preço razoável. Tá R$13, eu vi que tem outros que tá R$18, R$20. E aí ele é um mix de várias pimentinhas, sabe? 100% natural, ó. Aí eu pensei, tipo assim, de colocar só um cheirinho de pimenta na comida pra ver se eu gosto, sabe? Às vezes pra dar um sabor diferente, alguma coisa assim. Então até tenho que ver qual que é a diferença. Ah, esse aqui é outra marca, ó. Mais sabor tá R$17. Esse pimenta mix aqui tá R$13. Então eu vou levar pra experimentar. Gente, vim atrás de um pote de água pra pérola e canela. Porque acredita que o Bruno passou por cima com o carro em cima do pote? Coitado, o pote tava lá na garagem e o Bruno não viu. Aí ele foi andar com o carro, tirar o carro da garagem e passou por cima. Quebrou o pote em 200 pedaços. Então eu acho que eu vou levar um potinho desse. Aí deixa eu ver qual. Vou levar um pote unissex. Acho que esse daqui é o maior que tem. Eu queria, assim, um bem grandão agora pro calor. Eles tomam muita água. Então eu vou levar um amarelo mesmo. O que o Bruno quebrou era vermelho. Mas achei caro, R$25. Putz. Mas é o maiorzão que tem, né? Mas tá bom. Vale mais a pena pegar outra bacia daquela minha lá que eu peguei. Pegar outra bacia daquelas. Eu adoro coisa pra cachorro, né, gente? Então, olha só que legal. Esse daqui tá super barato. Uma vez eu já comprei. Tá R$2,95. Ele é um eliminador de odores de comida, pet e de fritura. Às vezes, tipo, o cachorro fica no sofá. Ou fica cheiro de fritura na cozinha. É muito legal. Multiuso, 4 em 1. Vou levar porque tá baratinho. E também tem esse Lisoform. Olha só que legal. Lisoform Pets. Que é justamente pra desinfetar aonde os cachorros ficam, né? Recomendados por veterinários para desinfetar sua casa. Achei muito legal também. Não sei se levo. Tá R$12,00. R$13,00, né? R$12,98. Mas achei muito legal. Aqui tem outras opções também de desinfetantes e tal. Acho bem legal. Espuma mágica. Tira odor. Limpador de uso geral. Mas daí já é bem mais cara, ó. Já é R$28,90. Mas muito legal. Vamos ver como é que funciona essa espuma mágica aqui. Gente, uma coisa que eu queria testar é esses modelos aqui, ó. De negócio de passar pano, sabe? Que tem a espuma e daí você puxa a alavanca aqui e ele escorre a água. É tipo um mope, só que ele é o sequito, ó. Sequito. Tá uns R$70,00. Acho que tá R$72,00. Eu tô achando um pouquinho caro pra levar sem saber se é bom. Então me digam aqui embaixo se você tem sequito. Não precisa ser dessa marca, tá? Pode ser que nessa aqui é outra marca, ó. Condor. Pode ser outra marca, gente. Mas me digam se vale a pena comprar o sequito ou não. Porque aí se for bom eu compro. Agora se for ruim aí não vale a pena investir. Quero a opinião de vocês. Chegamos no paraíso da dona de casa. Da mulher que ama cuidar de roupa. Gente, me tornei quem eu mais temia. A minha mãe. Gente, eu virei a própria dona Noeli. Que pira com a maciante. Eu queria levar um de cada. Juro. E se não tivesse opção, né? Quase nada. Tô pirando, pirando, pirando. Não sei qual que eu levo. Eu sou daquelas que abre o frasco pra cheirar. Mesmo assim. Eu só levo se eu amo o cheirinho. Então, ó. Tô... Downy é meu preferido, né? Vocês sabem que eu amo Downy. Mas minha mãe usa muito Comfort também. Então tô afim de dar uma chance pro Comfort. Ai, não sei, gente. Não sei. Olha, gente. Que incrível esses lançamentos. Um tira manchas da Homo. Aplicação direta em manchas de superfícies. É em espuma. Olha só que legal. Não vou levar porque eu quero um Vanish desse de spray. Aqui, ó. Eu quero um spray desse aqui. Porque eu tenho refil em casa e tô sem o spray. Mas eu achei sensacional. Muito legal. Então, eu amo, assim. Eu fico super curiosa pra testar essas coisas novas. Gente, eu seria tão feliz se eu encontrasse nata nos mercados. Eu encontro raramente no Carone. Mas, assim, muito raramente. E eu amo nata. E simplesmente não tem. Tem ricota, tem creme de queijo. Tem requeijão. Tem um montão de tipo de coisa, de sabor, de tudo. Agora, nata não tem. Nunca. Tem até, tipo, uns molhos de cheddar, assim, super diferentões. Creme de ricota. Tudo que vocês imaginarem. Menos nata. Que é o que eu queria. Gente, vocês não vão acreditar. Coloquei as compras aqui do mercado aqui na cozinha. Eu sempre coloco no chão. Que daí eu arrumo em cima da mesa pra gravar pra vocês. Bem na hora, o Bruno me ligou. Pedindo pra eu arrumar um negócio lá no computador pra ele. Que ele tá fora. Então, ele pediu pra eu subir ali no escritório, né? No escritório aqui dele. Pedi pra eu arrumar um negócio no computador. Quando eu volto na cozinha, eu só escuto um barulho de alguém mexendo nas minhas sacolas. A pérola comeu a minha pizza. Ai, Jesus Cristo. O que eu faço com esta cachorra? Gente, a minha pizza, gente. Eu paguei 20 conto na minha pizza, gente. 20 conto numa pizza de mercado pra cachorra comer. Gente, que ódio. E o resto tá todo emplastificado, ó. Tudo cheio de plástico. E a fresca rasgou o plástico e comeu a pizza, gente. Não, olha. Ai, que ódio. Que ódio. Ó, um terço da pizza a cachorra comeu. Tá de castigo lá fora agora. Ai, gente, é só na minha casa. Pro cachorro comer as minhas compras de mercado. Vamos lá, então, gente. Gente, com esta mesa recheada de produtos. Eu falei que não ia fazer a compra do mês, pois mordi a língua. Fiz. Fiz porque eu queria usar várias coisas que estavam faltando. E queria experimentar novas coisas também. Já vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pra testar. Experimentar e contar a minha experiência pra vocês. Mas eu vou começar por aqui. Inclusive, teve algumas mudanças aqui em casa, tá, gente? Logo vocês vão percebendo. Esse móvel aqui é um deles. A gente substituiu o móvel que ficava aqui. Era um bem parecido com esse, só que aquele outro tinha quebrado as perninhas. E aí, a gente trocou o móvel. Então, uma coisa nova na casa é esse móvel. Mas eu mostro pra vocês em outro vlog as outras novidades. Vamos lá, gente. Coloquei aqui, ó, na bacia que eu comprei, inclusive, as carnes congeladas. Porque já tá pingando. Comprei, então, congelados e soltinhos de sobrecoxa. Eu amo fazer assada. É um dos meus pratos preferidos. E comprei também tulipas pra fazer assadinha na Wayfair. Fica maravilhoso a tulipinha. E comprei um escondidinho de frango pra eu comer também. Olha que delícia. Então, comprei isso daqui de carne e também aqui, ó. Mas já chego lá. Então, aqui, gente, comprei queijo. Eu sempre gosto de comprar um queijo parmesão pra ralar. Então, eu deixo ele congelado. Uma dica pro queijo não mofar, não apodrecer, congela, tá? Então, eu deixo o meu queijo parmesão congelado. E aí, eu só pego ele pra raspar. E aí, como eu raspo, ele... Mesmo congelado, ele fica raladinho, sabe? Então, fica a dica pra... Porque eu já comprava o queijo assim, deixava na geladeira. Dava uma semana, tava mofado. Então, congela que vale a pena. Aí, eu comprei duas bandejinhas de queijo. Uma pra eu comer agora, né? E outra pra eu congelar. E de presunto também. Então, comprei uma pra comer e outra pra congelar. Comprei esse iogurte da Active aqui. Que eu gosto sempre de iogurte de frutas. Eu nunca compro de morango. Um requeijão cremoso. E, gente, foi muito engraçado esse mercado. Surgiram pessoas do nada tentando me ajudar. Sério. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tava encontrando nata? Quando eu desliguei o vídeo, a moça olhou pro meu lado e me falou que tinha numa outra prateleira lá. Aí, eu falei, ai, que legal. Eu nunca tinha visto nata nesse mercado e tal. E, realmente, aqui... Tanto que ela me perguntou, pra que você usa nata? Porque, tipo assim, aqui não é comum que as pessoas usem nata. Por isso que não tem pra comprar. A moça que me indicou foi uma querida. Mas, ela nem sabia pra que eu usava. E eu falei, eu passo no bolo. Tipo, quando eu faço bolo, assim, de baunilha, né? Esses bolos caseiros mesmo, eu passo no bolo. Ou eu como no pão com geleia e nata. Fica maravilhoso, sensacional. Então, temos nata graças à moça lá, gente. Aí, aqui, ó. Inclusive, comprei até um potinho pras crianças. Esse daqui do canela é de comida. Deixa eu deixar ali. Eu comprei um de tomar água. E aqui, eu comprei alcatra, gente. Eu comprei esses aqui pra fazer, tipo, na grelha ou na Wayfair também, sabe? Gente, eu não sei falar Wayfriar. Airfryer. Eu falo Wayfair. É Airfryer. Mas eu não sei falar. Então, tudo bem. E alcatra. Os dois alcatra, tá, gente? Mas é porque aqui é separado pra grelha. E aqui é separado em quatro pacotinhos. Dois pra bife e dois pra estrogonofe. Então, eles já mandam picadinha, tudo bonitinho. Então, deu super certo. Então, aqui de frios, gente, é isso. E agora, vamos lá ao que interessa. Então, primeiro de tudo. Aqui, gente, eu comprei um potinho de água. Que eu queria que ele fosse tão alto quanto é desse lado daqui, ó. Aqui. Eu queria que ele fosse alto aqui também. Mas ele não é, ó. Tá vendo? Ele é... Tem esse design ergonômico aqui. Mas tudo bem. Comprei esse pote. Comprei uma... Uma pazinha. Porque eu tava precisando de uma pazinha também. Porque, sim, o Bruno também passou em cima da pazinha. Não basta do... Ai, gente. É porque a nossa garagem é muito estreita. Muito estreita. E aí, não adianta. Tipo assim, se você não tirar tudo, 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 tudo de todos os cantinhos, o pneu acaba pegando. E aí, foi onde passou por cima da pazinha e do potinho de água dos cachorros. Então, eu tive que comprar outros. Ai, meu cabelo acabou de cair no vídeo. Não foi um fantasma, não. Foi só meu cabelo. Aqui, gente. Papel higiênico. É... Tinha umas outras marcas novas. Mas eu fiquei com medo de ser aqueles ralacu, sabe? De ser aqueles papéis higiênicos, assim, muito secos. Mesmo que seja folha dupla e tal. Aí, peguei o Personal VIP. É uma das coisas que eu mais acho cara. Eu não gosto de comprar papel higiênico. Porque eu não aceito pagar mais do que um real por rolo. Mas paguei porque tá tudo um absurdo. Então, vamos lá, gente. Começando aqui. Comprei o bolinho de cenoura que eu falei pra vocês. Então, comprei esse daqui de cenoura da Italac. E comprei esse de laranja da Doutor Otiker aqui. Vamos ver qual que é mais gostoso, né? Que espero que os dois. Aqui, farinha panko, que eu amo fazer farofa pra churrasco com farinha panko. E também empanar frango do jeito que está aqui na foto. Comprei açúcar refinado normal e açúcar demerara. Dessa marca Caravela. Comprei... Deixa eu ver desse lado. Esses Club Social Crostini aqui de queijo, parmesão e vegetais. Parece ser muito gostoso. Que Club Social Normal e Jojo Eide. Comprei esses aqui que parecem ser uma delícia. Comprei bicarbonato de sódio. Porque eu uso muito pra lavar roupa. Pra limpar. Até pra passar pano no chão eu uso bicarbonato de sódio às vezes, gente. É muito bom. Mas principalmente eu uso pra limpar toalhas, limpar manchas e tal. Dá muito certo. Coco ralado. Aí eu comprei aqui, gente. Três garrafinhas de água com gás. Eu já vou explicar pra vocês o que eu faço. Geralmente eu comprava um litro de dois litros. Mas daí sai o gás da garrafinha. E eu ficava ali com mais de um litro e meio de água sem gás. Daí não adiantava. Então por isso que eu comprei. Eu não sou muito a favor de comprar essas garrafinhas. Eu vejo várias youtubers que tem o costume de comprar um fardo de garrafinha assim. Eu não sou a favor. Eu acho que produz muito lixo. Eu acho que é tão prático você comprar uma garrafinha e encher ela. Ou compra duas, três e deixa na geladeira. E aí toda vez que você quer tem uma ali pronta. Porque ela é reutilizável. Não precisa comprar duzentas. E tem muita gente que compra várias garrafinhas dessas assim. E vai bebendo durante o dia. Cara, pra mim não faz o menor sentido. É muito mais econômico você comprar um filtro. Ou você comprar uma bombona de vinte litros. Do que ficar comprando garrafinha de quinhentos. Eu só comprei por causa do gás. Que aí não tem o que fazer. E aqui, gente, eu já volto pra mostrar os produtos de limpeza, tá? Vou deixar por último porque tem bastante. Voltando pra cá. Eu comprei esse chocolate milka aqui que eu amo. Nesse bubbly, 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 bubbly. Muito gostoso. Isso aqui, gente, não. Foi assim, bizarro. Eu não ia comprar isso daqui. Eu não tinha nem visto isso na prateleira. Passou um senhorzinho. Deixa eu olhar pra vocês e contar a história. Passou um senhorzinho, tipo, do lado do meu carrinho. E ele tava, sei lá, com mais cinco dessas bolachas aqui. Que é Waffer de Limão da Renata. Ele tava com mais cinco dessa. Gente, eu tô tudo descabelada. Porque já tá tarde. Eu tô cansada. Ignorem. E aí ele falou, olhou pra mim, assim, tipo, eu não sei quem é. Tava no mercado. Não sei, não faço ideia quem seja. Um senhorzinho, assim, bem velhinho. Aí ele olhou. Você já provou essa bolacha? Eu falei, não. Um pouco não provei. Aí ele, pois então prove. Você vai adorar. E colocou a bolacha dentro do meu carrinho. Tipo, ele não perguntou se eu queria, se eu ia pagar pela bolacha, não. Ele só falou, então prove que você vai adorar. Colocou a bolacha dentro do meu carrinho. E como é que eu ia tirar, né? Fiquei sem jeito. Aí ele falou, ai, porque, tipo assim, muito querido senhorzinho, sabe? Começou a falar da bolacha que ele já tinha comprado. E tinha voltado lá pra comprar mais e tal. Daí ele olhou pra minha aliança. Ele falou, ai, você é casado? Eu falei, sou, sou casado. Aí ele falou assim, ai, como é que é o nome do teu marido? Aí eu, Bruno, tipo, meio desconfiada já, né? Tipo, pra que quer saber o nome do meu marido? Aí eu falei, é Bruno. Só que Bruno tem 200 mil no universo, né? E aí, tipo, só falei Bruno. Daí ele falou assim, ai, então todas as manhãs quando você acordar, olhe pra cima e fale, Deus, obrigada pelo dia de hoje, pela minha vida. Obrigada por eu respirar, obrigada pelo meu esposo Bruno. Aí ele falou, faz um carinho nele assim, sabe? Gente, um senhorzinho evangelizando no mercado. Coisa mais gracinha. Daí ele falou, onde é que você, tipo, ele falou, onde é que você mora? Pra saber mais ou menos o bairro, né? Daí eu falei, é assim, ah, eu moro ali pertinho. Aí ele falou assim, ai, vai lá na igreja então, vai lá na igreja Batista da Glória. Da Glória, eu acho que é a da Glória. Que ele falou, ai, vai lá, e eu nem moro assim pertinho do mercado. Mas é óbvio que eu não ia falar pro senhor aonde que eu morava, né? Nem o bairro, nada. Então eu só falei, ah, eu moro aqui pertinho. Tipo, pra dizer, ah, eu vim nesse mercado porque é perto de casa. Mas nem é, né? Porque eu nem moro no mesmo bairro. E aí ele falou assim, ah, então vai lá na igreja Batista da Glória. A gente vai adorar te receber e tal. E eu falei, ai, olha o que é a incidência. Eu também sou evangélica, eu também sou da Batista e tal. E tipo assim, um querido senhorzinho, um querido. E aí, tipo, ele foi com a senhora dele terminar as compras, assim. Mas jogou a bendita da bolacha dentro do meu carrinho. E aí eu falei, não, se ele falou que é muito gostoso. Tipo, ele era um avô, assim, sabe? Juro. Nossa, ele tinha um jeitinho tão avô mesmo, sabe? E falando assim, pra eu agradecer a Deus pela minha vida, pelo meu esposo, sabe? Pra eu cuidar bem do meu lar. Ai, gente, uma gracinha. Um vovô, coisa mais fofa. Então, ah, inclusive o nome dele é Luiz. O nome do senhorzinho é Luiz. E aí ele pediu pra eu provar essa bolacha. Então eu vou comer a bolacha lembrando do vovô Luiz. Aí comprei essa bolachinha aqui, champanhado. Tia Virgínia, biscoitos caseiros. Eu nunca comprei essa. Eu já comprei outra da Tia Virgínia, que chama de fubá. Mas essa aqui eu ainda não comprei. Aí, gente, eu comprei feijão preto assim, que muito tempo atrás, quando eu vim morar aqui no Espírito Santo, eu comprava desse feijão. Faz muitos anos que eu não compro. Mas eu comprei porque às vezes quebra um galho. Às vezes não tem nada congelado. Eu não quero comer, tipo, arroz e carne, que nem eu comi hoje. Às vezes falta um feijãozinho. E aí eu comprei. Aí comprei um dueto de milho e ervilha. E comprei um só de milho. E aqui atrás, gente, eu comprei um leite em pó ninho pra comer com açaí. Aqui na frente, gente, eu comprei couve-flor. Olha a diferença de preço. Eu paguei, se eu não me engano, R$10,99 o quilo da couve-flor. Em videira, tava R$3,99. Ou seja, muito, muito caro. Comprei esse saco pra freezer grandão aqui, porque eu tenho só os menores. E aí eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe tem uma coleção de saco pra freezer, de todos os tamanhos, cores e sabores que vocês imaginarem. E aí eu não tinha um bem grandão, e aí eu comprei. Bem invejosa da minha mãe. Aí aqui eu comprei uva, tomate, limão siciliano, mas o limão tava feio pra caramba. Eu gosto de fazer bebidinhas, drinks e colocar limão siciliano, mas tava muito feio, peguei só dois. Banana. Aqui tem manga. Pêssego, que eu amo, é minha fruta favorita do universo, pêssego. Alface americana. Voltando pra cá, gente, vamos lá. Aqui eu comprei uma massa de tomate desse elefante aqui. Comprei pó de café melita. Eu sempre compro o Três Corações. E aí a minha mãe também compra desse. Então a gente passa o quê? Uma temporada na casa da mãe, a gente volta com todas as ideias dela. Então eu comprei café melita. Aí eu comprei esse molho aqui, gente, que eu tô super curiosa pra testar. Ele já é pronto pra servir. Ele é molho xadrez. Então tem, eu quero fazer essa receita aqui, inclusive, que é tipo um yakisoba. Mas não é yakisoba, tá, gente? Mas é tipo um yakisoba. Então ele é tipo carne, legumes e tal. Bem legal. Tanto que tem até o hachi aqui na frente. Então, molho xadrez, quero experimentar. Aí comprei esse sal aqui. Porque ele tem essa embalagem aqui de apertar em cima. Então é legal pra dosar. E aí eu tava precisando de um sal também. Então ao invés de comprar de pacote, eu comprei esse daqui. Aí maionese, gente, comprei essa. Eu gosto muito da Hellmann's. É a minha preferida. E eu já provei essa algumas vezes. E tipo assim, não é a minha preferida. Só que todo mundo fala tão bem dessa maionese que eu resolvi dar uma segunda chance. A Renz é a nossa marca preferida de ketchup. Então nossos ketchups é sempre Renz. E aí a maionese, eu não acho ela tão perfeita quanto a Hellmann's. Mas eu vou dar uma segunda chance pra ela. Aí lembra que eu falei pra vocês que eu comprei algumas coisas pra testar. Primeira coisa, então, foi esse molho xadrez. Pra saber se vai ficar bom. Outra coisa, gente. Eu só como sushi e sashimi. Comida japonesa no geral, com molho tare. Eu não gosto do shoyu. Só que o shoyu é bom pra fazer molho. E o Bruno come shoyu, né? Então eu comprei o quê? Um molhinho tare. Porque às vezes a gente pede comida japonesa aqui em casa. E vem assim, uma miséria de um sachêzinho de tare. E eu quase morro de vontade. Então eu comprei o tare. E também comprei o shoyu. Porque esse daqui é o shoyu tradicional. Então ele é muito bom pra fazer molhos também. E claro, pra comer com comida japonesa. Comprei pra testar também, gente, esse creme com acetato balsâmico aqui. Não sei se é bom. Espero que seja. Porque o vinagre de balsâmico, ele é muito forte. Eu gosto, eu amo vinagre. Mas ele é bem forte. E aí esse creme com acetato balsâmico, eu acho que ele é mais suave. Tomara que seja. Comprei também, gente, esse mix de pimentas aqui. Já com o moedor. Que eu falei pra vocês que eu vou testar, colocar pimentinha nas minhas comidas. Então, tomara que eu não pareça um dragão pegando fogo na boca. Mas eu vou tentar. Estou aberta a novas experiências culinárias, como podem perceber. Aí aqui, gente, esse daqui tá fora de lugar, né? Porque é higiene. Mas eu comprei essas pastilhas adesivas pro vaso. Que vem três. Essa daqui é floral. Comprei tempero de pipoca. O Bruno ama esse tempero de pipoca aqui. É muito gostoso. Eu adoro também. Comprei, gente, comprei fermento pra fazer pão. Olha só. Eu tô muito cozinheira. Então, também, gente. Ah, inclusive tem que... Ele é frio, né? Vou deixar aqui, porque eu já tenho que colocar lá no congelador. No congelador não, na geladeira. Porque eu vi que ele tava refrigerado também. O que mais, gente? Aqui de utensílios aleatórios. Eu comprei uma peneira, porque eu não tinha uma peneira pequenininha assim. Só tenho peneiras maiores. Eu queria uma bem pequenininha. Comprei essa. Comprei uma escova de dentes, porque a minha... Uma delas tá toda arregaçada já. E a outra eu deixei em videira. Esqueci a escova de dente lá. Comprei esse negócio de tirar maquiagem, que eu amo. Os discos de algodão da Apollo, porque são discos bem grandes e grossos, assim. Não é aqueles disquinhos fininhos, mirradinhos. Que você tem que usar 19 pra limpar a cara. Ah, é que eu comprei ameixa. Eu falei pra vocês que eu comprei ameixa? Comprei ameixa aqui, ó. Voltando, gente. Comprei esse formicida gel aqui, porque aqui em casa tem muita formiguinha. Bem dessas... Cadê as doceiras? Aqui, ó. Cadê? Tinha uma que dizia contra as formigas... Aqui, ó. Caseiras e doceiras. Tá vendo? Contra formigas caseiras e doceiras. É bem essa que tem aqui em casa. Então, o Bruno já usou aqui em casa. Não sei se é essa marca, mas é uma seringa que vem tipo com um gelzinho. E aí elas comem o gelzinho achando que é doce. E é veneno. Daí morre. Gente, desculpa, mas de formiga eu não tenho dó não, viu? Pelo amor... Formiga e barata é duas coisas que não dá pra ter dó. Não sei porque que Noé colocou na arca. Não sei porque que Noé colocou na arca um casal de formiga. Não sei. Nem um casal de barata. Não sei por quê. Aqui, palito de dente. Porque aqui em casa tinha uns muito velhos já. Uma escovinha dessas assim pra deixar na lavanderia pra escovar. Calçado. Qualquer coisa, né? Até no banheiro e tal. Na cozinha. Enfim, uma escovinha pra limpeza geral. Aqui comprei absorvente. Eu não gosto muito da cobertura seca, mas eu comprei porque ele era anatômico. E eu odeio aqueles absorventes largos atrás, assim. Parece que a gente tá de fralda, né? E eu só uso absorvente grande, assim, pra dormir. Só. Unicamente só. Porque eu uso, gente, OB sempre na minha vida. Inclusive esse é novo porque ele tem aplicador. Hum, olha só que interessante. Nunca usei com aplicador. Diz que é mais confortável e a ponta suave. Eu sempre uso da Intimus, mas eu uso assim, ó. Esse daqui é o Mini. Então no início do meu ciclo e no final do meu ciclo eu uso o Mini. E no meio do meu ciclo eu uso o Médio. Meu ciclo não é muito intenso, assim. Então eu acho que eu comprei pra testar. Vamos ver se é melhor com o aplicador do que colocar com a mão, né? Aí, gente, aqui comprei quatro sucos. Dois de manga e dois de melancia. Se vocês ainda não provaram essa marca, que é da Ginomoto, que inclusive é desses negócios aqui também, do Sazon. Prove suco midi de manga e suco midi de melancia. É o melhor do mundo, gente. Vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão amar. Comprei uma fita, o que a gente sempre precisa dessas fitas largas aqui em casa e a nossa tinha acabado. Comprei prendedor de roupas. Eu não gosto dos de madeira porque apodrece e mofa. Então gosto sempre de plástico. Comprei pão de mandioca. Eu amo esse pãozinho, gente. É muito gostoso. Inclusive eu vou fazer sanduíche com ele daqui a pouquinho. Comprei esse Johnson aqui que eu falei pra vocês. Peguei com o frasquinho que tem o pump porque é melhor pra usar no banho. Então comprei. E eu uso pra lavar as partes íntimas, gente. Porque eu tenho alergia de sabonete normal e de sabonete íntimo também. Eu só posso usar esse sabonete líquido de glicerina. Porque a fofa é fresca ainda de tudo. Tem alergia. Então aí aqui eu comprei um leite zero lactose porque eu estou suspeitando seriamente que o Bruno tem intolerância. Porque toda vez que ele toma leite, ele passa mal. E aí eu comprei outros dois normais. Então eu vou deixar pra ele testar esse zero lactose. Porque a gente já marcou médico, marcou gastro, marcou tudo. Mas enquanto isso, ele vai tomar só o zero lactose. Comprei, gente, isso daqui que eu já tomei uma vez. E é perfeito. Que é coquetel de vinho. Tipo assim, ele é um chopp de vinho. Pra quem é do sul, eu acho que já tomou. Pelo menos eu nunca tinha visto aqui. É muito difícil encontrar. E hoje eu encontrei. Dessa marca Wimbeer. Com vinho rubi. Com uva rubi. Ai, gente, maravilhoso. Tem o vinho branco também, mas eu gosto de vinho tinto. E aí eu comprei pro Bruno, gente, uma cerveja colorado. Dessa cerveja Clara Pilsen aqui. Porque é a mais fraquinha, né? Então, isso aqui, gente, foi o que teve de comida. Tirando aqui, tem sucos. Esqueci. Voltando. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei aquelas águas com gás lá? Ah, por quê? Eu amo fazer monã. Monã é isso aqui, gente. Que é um xarope de... É pra fazer só da italiana, sabe? Esse daqui é de maçã verde. Eu amo, amo muito. E aí eu faço com água com gás. Comprei uma H2O, uma Coca-Cola e um suco de uva integral, gente. Integral. Amo esse suco de paixão. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os produtos de limpeza. Vamos lá, gente. Aqui, eu comprei detergente. E aí eu comprei... Nossa, cadeira tá fora do lugar. Comprei dois detergentes. Esse daqui e o outro da mesma marca, só que de camomila. Um é de erva doce e um é de camomila. Gente, eu só consigo lavar a louça com esse detergente. Não sei se vocês lembram aqui no canal. Mas acho que uns dois anos atrás, eu mostrei pra vocês que eu tava com uma alergia na mão. E essa alergia ia e voltava. Ia e voltava, sabe? Sempre voltava. Eu hidratava, cuidava, passava pomada. Não resolvia. E aí eu decidi trocar de detergente. Porque eu sempre usava detergente Limpol. Usava IP, Minuano. Normais, assim. E aí uma vez eu fui no mercado e eu vi que esse daqui é suave com as mãos. E eu tentei experimentar esse detergente. Cara, nunca mais voltou a minha alergia, acreditam? Era do detergente que eu usava. Então eu só posso usar esse SIFI aqui. Porque ele não dá alergia nas minhas mãos. Ele realmente é suave com as mãos. Então eu comprei dois detergentes desse aqui pra lavar a louça. E aí tinha esse daqui. Acho que é ODD. Acho que é ODD. E tava na promoção. E tava um e pouquinho. E aí eu compro esse daqui pra lavar quintal. Lavar o chão. Coisas assim. Pra esfregar lá fora e tal. E aí o rapaz disse que era muito bom. Falei, olha só. Vou confiar em você. Porque eu odeio detergente que não faz espuma. Uma vez eu comprei um marca de abo. E não fazia espuma, gente. Que ódio. Então esse daqui tem alto rendimento. Falei, olha só. Vou confiar em você. Aí eu comprei esse amarelo. E comprei esse de maçã também. Dessa marca ODD aqui. Ele falou que era muito bom. Tô confiando no rapaz. Aí, gente. Comprei esse espinho aqui de lavanda. Que eu adoro. Eu deixo um em cada banheiro aqui em casa. A gente tem três banheiros. Mas um já tem. Então eu comprei outros dois. E aí, gente. Eu gosto quando ele tem esse pequenininho aqui. Porque tem alguns desinfetantes que você tem que tirar a bolinha toda aqui. A tampa inteira. É uma rosca desse tamanho. Você vai colocar no vaso. Joga meio litro fora. Então eu gosto quando é assim. Bem pequenininho. Aí eu comprei desse IP aqui. Pinho. Que tava dois e pouquinho também. Tava super barato. Aí, gente. Vou indo daqui pra lá. Comprei o Vanish. Inclusive tem de uma outra marca que eu queria testar. Agora eu não me lembro qual é a marca. Mas comprei o Vanish porque eu precisava desse spray aqui. E eu adoro o Vanish. Uso muito pras manchas, né? Então ele diz que remove rápida remoção até de manchas secas. Então vamos ver se é verdade. Aí, gente. Comprei alguns produtos, como falei, que eu tava querendo testar. Um é esse daqui. Vou tirando print aí do que vocês acharem interessante. Pra ver se vocês encontram no mercado também. Esse Downy Casa, ele é passa fácil, tá, gente? Eu voltei a passar roupa aqui em casa. E aí eu tô... Comprei esse passa fácil aqui. Que ele é pra facilitar o passar de roupas com um toque de perfume Downy. Então também tava super curiosa pra testar. Aí eu não sei por que que eu peguei dois, gente. Se fosse barato ainda justifica. Mas não foi barato. Eu não sei por que que tem dois no meu carrinho. E aí é esse homo desinfetante aqui. Que ele é o exterminador de bactérias. 99% de eficácia. Que eu quero usar no colchão do meu quarto. E nos travesseiros. Eu quero passar em todos os travesseiros aqui de casa. Tanto que ele dá pra usar, ó. Sapatos, tênis e compras. Mesas, maçanetas e objetos. Colchão, travesseiro e sofá. Então, ó. Agite bem antes de usar. Utilize o produto e tal. É só higienizar. Então, achei bem legal, assim. A proposta dele. Dos que tinha lá nessa proposta de ser um desinfetante em spray. Era o mais barato. Mas agora não precisava pegar dois, né, gente. Tipo assim, deu um bug na minha cabeça. Eu peguei dois. Não sei por que. Tanto que eu nem usei ainda. Geralmente produto novo eu só pego um. Que daí, né. Sei lá. Falou aquela que pegou dois detergentes, né. Mas tudo bem. Detergente era um real esse daqui, não. Vamos lá. Peguei esse veja aqui de bicarbonato de sódio com álcool. Que eu uso muito pra limpar banheiro, gente. Eu gosto demais, demais dele. Eu uso ou de laranja, que é esse daqui. Ou de limão. Aí eu falei pra vocês que eu não sabia se eu ia pegar esse lisoforme. Mas eu peguei. Porque ele é indicado por veterinários. Eu quero passar no sofá e no tapete aqui de casa. Que é, às vezes, a dona Pérola. Vocês viram, né? Minha pizza. Cadê a pizza? A dona Pérola, às vezes, dá umas escapulidas e faz um xixi onde não deve. Então, comprei esse lisoforme pra usar no sofá e no tapete. Comprei esse tiramofo aqui. Porque ele parece ser muito legal também. Ó, agente de limpeza. Ele tem o poder do vinagre. E ele é 0% de corante, né. Sem corantes. E ele é extratos naturais. Eu gosto muito dos produtos da Cif. Cif, me patrocina, Cif, por favor. Não tá dando pra comprar o mercado todo de vocês, não? Me patrocina, por favor. Diz que é muito bom esse daqui. Eu vi indicação. Vou começar a usar. E aí, gente. Eu queria ter trazido um de cada. Porque tava muito baratinho. Tava, tipo... Tava 2 reais esse Uau Eliminador de Odores. Mostrei pra vocês. E tinha uma coleção de Uau. Uau, me patrocina também, por favor. Tô aceitando a coleção toda. Esse daqui é Eliminador de Odores. Também para pet. Gente, quem tem cachorro, só pensa nisso. Comprei algo, gente, que eu quero mostrar no vlog de amanhã pra vocês. Que é esse Lava e Desinfeta Frutas, Legumes e Verduras. Achei muito legal esse desinfetante para hortifrutícolas. Achei, ó, proposta interessante, viu? Tô com vários produtinhos novos aí pra testar. Vou falando nos vlogs o que que vale a pena. De amaciante, gente, confesso que, assim, fiquei em dúvida. Daí, ao invés de comprar aquele litrão de 1,5 litro, eu comprei o menor. Que é o de 900 ml. Esse daqui é o de Flor de Romã e Baunilha. É muito gostoso. Comprei Downy, que é meu preferido também. Downy, me patrocina. E esse daqui é sensacional. É um cheirinho delícia. Eu não sei, uma vez tinha o Downy vermelho. Agora, eu não sei se tem ainda. Eu nunca mais achei no mercado os Downy vermelhos, gente. Não sei se a mesma fragrância dessa se mudou ou o que aconteceu. Mas, ó, perfeito, gente. Aí, aqui eu comprei esse Lisoform Citrus aqui. Que dá pra usar até ele, tipo, em spray, assim, sabe? Pra desinfetar os lugares. Quem vê, parece que minha casa tá relaxada, né? Tá porca. Porque o tanto de produto de desinfetante que eu comprei. Mas é porque eu gosto de testar mesmo, tá, gente? Como eu falei, eu sou a própria dona... Minha mãe. Dona Noeli ama produto de limpeza. E agora eu entendo, tá? Comprei esse daqui, que também foi indicação. Que eu vi num vídeo de meninas indicando produtos de limpeza. Que é esse Limpa Pisos aqui, para porcelanatos e cerâmicas. E pra deixar a cerâmica bem brilhosa. Diz que é maravilhoso. Tô super animada pra testar. Outra coisa que eu comprei é esse daqui, ó. Lensos desinfetantes. É muito legal pra você. Às vezes, você pode ter na bolsa, né? Por exemplo, um dia que você tá na rua e você precisa usar um banheiro de um restaurante. Você pode usar ele pra desinfetar, tipo, um banheiro de um restaurante. Um vaso, alguma coisa. Apesar que eu nunca sento no vaso dos outros, né, gente? Mas, enfim. E eu também comprei pra deixar, tipo assim, às vezes você quer passar um paninho no fogão. Não quer, tipo, esfregar o fogão inteiro. Só quer tirar uma mancha, alguma coisa. Ele parece ser muito bom, assim, pra desinfetar. E pra limpar mesmo, né? Ele é desengordurante, né? Ah, não. Esse é desinfetante. Gente! Eu achei que era desengordurante. Comprei errado. Mas, tudo bem. Eu juro que eu comprei achando que era desengordurante. Ele é desinfetante. Como eu falei, parece que minha casa tá um chiqueiro, né, gente? Mas, tudo bem. Era pra ser desengordurante. Ah, aqui, ó. Remove gorduras e sujeira. Eu não tô louca. Não tô louca. Aí, aqui. Deixa eu vir pra trás, gente. Aqui eu comprei. Esse daqui, pra testar. Meu Deus, que pesado. Três litros, é isso? Três litros, aham. Desse novo lava-roupas da Comfort. É um sabão líquido da Comfort. Pra quem achava que Comfort só tinha amaciante. Agora temos o quê? Temos lava-roupas. Muito legal. Aí. E aí, aí eu comprei, gente, um bem pequenininho de sabão em pó. Porque eu nem posso usar na minha máquina. Minha máquina, ela tem a tampa frontal. E tampa frontal só pode usar sabonete líquido, tá, gente? Não sei se vocês têm também. Mas caso você use sabão em pó na tampa frontal da tua, na máquina, não pode, tá? Mas eu comprei esse daqui de 500 gramas, pequenininho. Que eu gosto de deixar a roupa de molho, gosto de, né, às vezes, lavar piso, essas coisas assim. Apesar que eu não lavo piso com isso. Mas já tive faxineiras que lavavam. Então, né, quem sou eu pra teimar. E aí eu comprei creme dental. Inclusive, eu tinha... Oxe! Eu tinha colocado no meu carrinho fio dental. Porque eu comprei a escova, o creme dental e eu comprei fio dental. Eu acho que não veio. Só se eu não peguei lá na prateleira. Tava olhando os preços. Eu ia pegar um que era cinco reais. E aí não peguei porque não veio. Enfim, gente, esse creme dental aqui que é um dos que o Bruno gosta. Então, eu sempre compro de três assim que a gente divide. E eu acho que é isso. Acho que pra cá já passei por tudo, né? Então, agora, haja lugar pra guardar produto de limpeza. Eu que luto e pra arrumar tudo agora, né? E é isso, amores. Eu sei que vocês estão curiosos pra saber quanto que deu esse mercado. Então, já me comenta aqui embaixo. Para o vídeo e comenta quanto você acha que deu essa compra. Quanto que essa compra daria aí na sua cidade. Eu achei que as coisas estão muito caras, assim como sempre estão. Mas, assim, eu comprei bastante produto de limpeza. E produto de limpeza é caro. Então, meio que justifica o preço. E outra, produto de limpeza não estraga, não apodrece, não mofa. Então, vai durar o quanto puder, sabe? Então, como eu sempre falo pra vocês. Tem coisas que eu compro aqui que vai durar uma semana. Por exemplo, alface. Não vai durar três meses, né? Agora, os produtos de limpeza, desinfetantes, essas coisas. O passe bem. Gente, aquele passe bem, acho que vai durar um ano, sabe? Porque a gente usa pouquinho e não passa roupa todo dia. Então, vamos lá, gente. Tá aqui minha compra de mercado. Deu um total de... Vou mostrar. Gente, deu um total de 110 itens por R$1.162. Mas, como eu falei, eu comprei muita coisa, né, gente? Eu achei bem cara a compra. Mas, assim, eu comprei muita coisa que vai durar muito. Imagina esses molhos aqui. O molho tare, o molho de sushi vai durar pra caramba. Os produtos de limpeza também. Então, assim, eu comprei pouca fruta e verdura. Porque eu tô comendo sozinha por enquanto. O Bruno tá viajando. Então, assim, não comprei muito coisa que estraga. Mas essas coisas aqui não são nada perecíveis. Nada disso daqui é perecível. Ou seja, não vai estragar. E é isso, gente. Agora eu vou lá tomar um banho. Não, primeiro tudo tem que guardar, né? Vou guardar as coisas. Mas depois eu vou tomar um banho e descansar o meu corpinho. Porque fazer mercado não é tão cansativo. Mas gravar cada coisinha que a gente vai comprando demora um tempão. Então, eu, assim, ó. Eu geralmente levo, assim, a tarde toda pra fazer mercado pra vocês. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E me siga nas redes sociais. Lá no Insta, principalmente. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!